Adivinhe quem é o cantor? Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. E aí galera, o desafio de hoje é para você tentar adivinhar quem é o cantor, mas a música será tocada ao contrário. Eu te darei 3 dicas para te ajudar e um pequeno tempo para pensar, ok? Vamos começar? Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva lá no Instagram da Incrivelmente Curiosa ou aqui nos comentários o seu nome e a palavra hashtag SalveIncrivelmenteCuriosa. O link do Instagram está aqui na descrição. Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo para a galera que adora jogos e enigmas. Agora sim vamos começar. Adivinhe quem está cantando esta música. 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 Come and lookin' so crazy right now, you love Come and lookin' so crazy right now Come and lookin' so crazy Se dá, mas eu vou Recebi, misto é micro, mas ele voto não Esse amor é um anubis, tumo e concesso não Que foi a descrever Já percebeu que quando cê sorri o motivo não é mais eu Que quando tô feliz Yeah, you got that yummy, yummy, yummy Yummy, yummy, yummy Take me down into your paradise Don't me Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Oh Oh Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E então galera, me conte nos comentários quantas você conseguiu acertar. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal. Se você gostou do vídeo de hoje, compartilhe no WhatsApp e nas suas redes sociais para pelo menos um amigo ou familiar, para que ele também possa se divertir. Beijos, beijos galera e até o próximo vídeo.